Em menos de 10 dias, mais um trabalhador sofreu um grave acidente ao cair de um telhado na região. Desta vez, o caso ocorreu em São João Batista. A vítima, um homem de 53 anos, caiu de uma altura aproximada de 3 metros, enquanto fazia reparos em uma edificação. Com o impacto sofrido na queda, o homem ficou imóvel e inconsciente. A equipe do Corpo de Bombeiros socorreu a vítima e encaminharam ao Hospital Municipal Monsenhor José Lox. Porém, devido ao grave estado de saúde, foi necessário transferir para Florianópolis. O helicóptero Arcanjo 1 foi acionado e, de acordo com a informação recebida pelo comandante da aeronave, Coronel Edu Pércio Prats, o homem estava com uma lesão na coluna cervical.